Olá família dos devotos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou de São Paulo e hoje faremos maçã do amor. Vamos aos ingredientes? Na panela nós vamos colocar duas xícaras de açúcar. Eu estou usando como medida um xicrão, tá? Colocamos duas de açúcar, uma de água. Uma colher de sopa de vinagre. E corante a gosto. Eu gosto de deixar ela bem vermelhinha. Então a gente vai colocando, vai dosando e vai misturando. Vamos levar a calda ao fogo já com todos os ingredientes misturados. O corante utilizado é o corante em gel. A cor eu coloquei super vermelho. Nós vamos misturar todos os ingredientes. E depois levarmos ao fogo por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Eu vou mostrar o ponto pra vocês certinho. Vamos preparar as maçãs, lavando bem, secando, com um palito de sorvete. Nós vamos colocar aqui, com cuidado pra não transpassar pro outro lado. E vamos aguardar a calda ficar no ponto. Estamos chegando no ponto. O nosso ponto pra maçã do amor é a calda de vidro. É aquela que faz o barulhinho quando você bate na lateral do vidro. Ó, a gente derruba assim. Aí a gente pega. Na hora ela já cristaliza e vira um vidrinho, ó. A gente, eu não sei se dá pra escutar. Fica como um vidro. Tá bem? Fazer o outro. Quando ela cai na água, ela já endurece. Ó, ela já forma. Ó. Vem pra ver. Tá no ponto. Separamos aqui um prato untado com margarina. Deixamos baixar um pouquinho as bolhas da calda, porque senão ela fica boleada. Aí agora, vamos passando, ó. Colocamos ali. Aqui a gente não pode demorar muito, porque senão a calda esfria e endurece muito rápido. E vamos passando. E aqui estão as maçãs prontas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. 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 Tchau.